E aí galera, eu tô aqui com a Abelhinha de Jati Em vídeo anterior eu dei algumas dicas de como capturar a Abelha de Jandair E um inscrito fez uma sugestão de vídeo através de comentários Pra mim fazer um vídeo sobre captura de Jati Galera, a Jati tem a gestão maior de você capturar em relação a Abelha de Jandair E o número de isca que você pode estar usando é mais variável Tipo aqui a Jati, você pode capturar ela em caixa de leite, isca de caixa de leite, isca pet, cabaça isca E também canto IVC galera Galera, essas duas ripens eu faço que eu também encaixei isso galera A caixa de leite também captura a Abelha de Jati Mas galera, eu capturei já essa Abelha de Jati em canto de PVC E também através de cabaça isca galera, com essa Uma cabaça muito semelhante a essa Lembrando galera, que tem que ser uma cabaça pequena né galera Um canto de PVC também não tão grande Uma garfa pet de 300 até 1000 litros Já é o suficiente galera, porque traça de uma abelha pequena Essa abelha aqui já tem um tempo aqui na caixa, então é uma abelha de A Mas, desenvolvida E galera, você pode estar instalando galera Próximo a enxame natural de abelha de Jati Em torno de 3 a 5 metros no raio em torno do enxame Lembrando galera, que você deve colocar risca até 1 metro de altura, que facilita a captura delas Que geralmente as abelhas fazem seus enxames aqui, instar galera E muitas vezes A entrada é em cima galera, mas O ninho é lá No subsolo Então você é mais próximo assim do solo galera É até interessante galera, em relação a canto de PVC Você isolar embaixo E colocar a parte do canto Enterrada Tem até alguns testes Com a abelha de ATI Em relação a Tomar isca pet Enterrada Você coloca enterrar a isca pet E coloca o canto saindo pra fora Infelizmente galera, na minha região aqui É Eu não tive sucesso Com a isca pet Enterrada Devido que entrou Água nas iscas Tive bastante No período que eu estalei as iscas Então Não sei se por isso Mas galera, em cavar isca E no canto de PVC Já tive captura Também galera Você deve usar Um bom atrativo E É basicamente isso galera Um enxame São enxames galera Que não tem a grande quantidade de abelhas Vocês podem ver Mas é um enxame É uma bela abelha galera Bem produtivo Aqui ó galera Aqui é pólen E lá no fundo tem mel Galera Eu espero que você tenha gostado do vídeo Se você gostou galera Deixe o like Se inscreva no canal Se você quiser adquirir galera É atrativo Misto Procura aí na nossa loja na shopping Vou deixar o link aí abaixo Tamo junto galera Valeu Tchau 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 Tchau